Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lua, estejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui de mostrando mods, addons e tudo aqui que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo no canal Então cara, hoje eu tô aqui pra mostrar o mod muito da hora de ratos adicionados ao Minecraft, mano Tem rato fazendeiro, tem rato mineirador, tem rato de tudo aqui nesse Minecraft, mano Então eu tô aqui pra mostrar eles pra vocês, cara E cara, mano, pra gente começar aqui, a gente tem que pegar aqui o spawn de um dos ratos aqui que fica na segunda aba aqui dos mods, mano Aqui ó, daí a gente pega aqui ó, cadê o ovo de rato? Aqui ó, hatch spawn, piper, aqui ó Vamos mostrar os spawns primeiro galera Nem eu sei, eu sei que aqui ó, esse aqui é o rato normal, é o rato normal aqui Ahm, calma aí Deixa eu... Ah, tá no pacífico Deixa eu colocar no médio aqui, no fácil aqui galera Olha um encantador de rato, velho Caramba Um doutor da peste chinei Caramba, um doutor das doenças dos ratos O que que é isso? Ah Deus do céu O que que é isso? Caramba, tá bom Tá legal, tá legal galera Meu Deus Isso aqui é muito bizarro Arroba A Arroba A Cara, isso aqui foi totalmente muito, muito, muito bizarro mesmo cara Muito bizarro Tá bom, cadê? Onde é que eu tava? Eu tava aqui né Tá bom, tem barra spawn point aqui galera Tem barra spawn point aqui Cara Esses daqui são os spawn deles mano E cara, pra gente domesticar um ratinho aqui ó Ratinho bonitinho né A gente tem que dar esse tease aqui ó, pra ele E daí ele vira meu amiguinho, entendeu? E daí aqui ó, a gente consegue dar coisas pra ele Como armadura, upgrade e queijinho Olha aqui cara Wonder, a hat is free Stay here, follow me Follow me Tá bom Aqui ó, ele agora vai começar a me seguir, entendeu? Olha aqui, vamos dar o upgrade de Rato minerador galera Bora dar uma picareta aqui ó, de netherite pra ele Pra ver o que acontece Aqui ó Rato upgrade Ok Ok Agora, se eu colocar um minério aqui ó Como diamante Ele vai começar a pegar pelo que eu saiba Pega Pega o diamante Pega o diamantinho Pega o diamante Transporte Itens Harvest Gator Itens Harvest E se eu colocar Harvest Cadê o bichinho? Cadê meu rato galera? Ah, tá aqui Tô Hum Harvest Tá bom Pega ali Pega Pega o diamante Pega o diamante bichinho O que que ele tá fazendo? Caramba O que que é? O que que esse bicho tá fazendo galera? Solta isso Solta a pele do rato Quebra o diamante Galera Eu vou ver como é que isso aqui funciona E eu já volto Galera Eu descobri Como que a gente faz Pra ele Começar a minerar as coisinhas Aqui pra gente mano E cara Eu coloco Harvest E daí Aqui ó A gente vai vir aqui A gente coloca Harvest Aqui ó Harvest E daí Vamos ver se ele vai funcionar Funcione Funciona Funciona O que que esse bicho tá fazendo galera? Ah Ah Ele tá indo pro carvão Será galera? Será que ele tá indo pro carvão galera? Será que ele tá indo Vem carvãozinho Vem Vem Eu tô fazendo aqui galera Eu não sei o que que tá acontecendo Porque esse bichinho tá meio bugado galera Vamos tentar com outro rato aqui galera Vem ratinho Ganha Eu vou dar o treco lá do mineração Mineração Ok Daí eu coloco aqui ó Harvest Ok Aqui ó galera Ele não tá bugado não Esse aqui tá direitinho galera Galera do céu Pega aqui ó Pega os bloquinhos de diamante pra mim Pega Pega o bloquinho Pega o bloquinho Calma aí ratinho Calma aí Vem aqui ratinho Vem O que que esse ratinho tá fazendo aqui? O meu ratinho aqui Vem ratinho Vem Ratinho Ratinho Fala um me Me segue Tu também me segue ratinho Tu também me segue Vem Vem Venham 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 para mim Vem Tá bom Aquele ratinho Venham Venham Minera Minera Tá bom Vamos tentar testar outra coisa aqui Cara Ah eu Eu tenho que falar pra vocês cara Pra vocês aprenderem a fazer Esse queijinho aqui Eu acho que um queijo normal Já dá tá galera Mas aqui ó Preciso de um caldeirão E um baldezinho De leite Galera Baldezinho de leite E daí Você vai esperar Aqui ó Eu não sei se você tem que ficar batendo aqui Você tem que esperar Eu não sei o que vai acontecer Mas Aqui ó Virou queijo galera Viu E daí Eu acho que aqui ó Calma aí Game mod 0 Survival A gente vem aqui ó galera Daí tem o queijo aqui Cadê os bichinhos? Ih galera Eu não sei o que é que tá os bichinhos Deixa eu Botar uma foto aqui Venham ratinhos Venham Vem ratinho Tá bom galera Eu não sei o que que tá acontecendo Com esses ratinhos Tão bugado aqui galera Mas olha aqui Tem Tem bastante coisa legal Como aqui ó Você pode aprender Ele pode aprender a fazer aqui ó Upgrade de speed Aqui ó Speed né Upgrade replanter Aquático Abelha Vamos dar esse upgrade Aqui ó galera Vamos dar esse upgrade aqui ó Vem ratinho Deixa eu pegar uma enxada aqui galera Enxada E Água 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 Ok Bora vir aqui ó galera Só deixa eu colocar aqui E daí eu coloco sei lá Uma batata aqui galera Batata Ah Batata Ok E deixa eu pegar uma bunny mill Aqui Bunny mill Fica onde Que eu não lembro agora Aqui Tá bom Cadê o bichinho agora Cadê ratinho 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 Tá bom Bora dar pra um ratinho novo Aqui galera Ok E daí Ah O que que tá acontecendo Eu não sei O que que tá acontecendo Com esses ratinhos Eles são bugados galera Eles são meio bugados cara Mas olha aqui Ah viu galera Ó Falei que funcionava Agora Me dá essa batata de novo Replanta Ok Ó Bichinho sábio Bichinho sábio E cara Tem como a gente colocar ele aqui na nossa cabeça ó Estilo ratatui Ratatui mano Muito da hora cara Muito da hora Tá bom Vamos ver se agora Vai funcionar Com algum bichinho aqui O treco lá da mineração mano Da mineração Vem aqui Ratinho 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 Aqui ó Vem aqui E daí Vai em Harvest Harvest Ok Cadê o bichinho O que que esses bichos Tão tendo Que O que que esse ratinho Tá fazendo galera Ratinho 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 Oi Tá bom Tá bom Mas cara Esse aqui Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal mano Porque esse tipo de vídeo aqui Dá bastante trabalho de fazer Esse mod aqui Serve direitinho mano É só você saber usar Entendeu Eu não soube usar aqui Porque eu não sou expert Nesse mod aqui mano Mas mano Se você pesquisar aí Eu garanto que você vai achar Mas cara É isso Falou Eu fui Tchau